O Vasco já tem um plano B. Trata-se de Michael Santos, tacante de 29 anos de idade, uruguaio e artilheiro do Campeonato Argentino pelo Tatiças. Na Argentina, vem a informação que Grêmio e Internacional se juntaram a Vasco, a Bahia e River Plate na tentativa de contratar Manuel Lanzini, um meio argentino que jogou um tempão no West Ham e está livre no mercado. A resposta do atleta promete ser dada nos próximos dias. Hora de falar sobre o Vasco da Gama e o mercado de contratações. O Cruz Maltino espera fechar, nessa quinta-feira, a chegada de Jefferson, lateral esquerdo que pertence ao Atlético Goianense. Ele chega por empréstimo até o fim do Campeonato Estadual com uma opção de compra. O Atlético Goianense já avisou que só vai liberar o atestado para que ele possa ser registrado depois de receber a grana. Uma conversa antes de gravar esse vídeo com o dirigente da Ponte Preta para saber a respeito de um suposto interesse do Palmeiras pelo volante Leon Aldi. Isso foi revelado ao longo da quarta-feira. A pessoa com quem conversei me assegurou que os únicos clubes brasileiros que procuraram a ponte em busca de novidades sobre esse atleta foram o Vasco e o Santos. O atacante Abel Hernandes está livre para fechar com o Vasco. Segundo o empresário de Abel, o jogador rescindiu o contrato com o Penharol, já que contava com a promessa de liberação em caso de proposta. O presidente do clube uruguaio nega a rescisão. O lance apurou que a proposta do Vasco agradou Abel Hernandes, que pediu para sair do Penharol. Há dois meses atrás, o clube uruguaio recusou uma proposta do futebol chinês. Em breve contato, o presidente do Taleres, Andrés Fassi, disse que as negociações com o Vasco por Michael Santos continuam. O Taleres está negociando. Tem excelente relação com o Vasco. Sim, tem possibilidade de ir para o Vasco. As negociações do futebol são sempre longas. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.